Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech E hoje eu vim dar uma dica aqui pra vocês de como tá fazendo a limpeza do aro e a colagem correta da tela também, tá ok? Eu tenho recebido muitas perguntas de como tá fazendo a colagem da tela Alguns inscritos aqui do canal me falaram que tão fazendo a colagem da tela E depois de algum tempo a tela começa a soltar Ou que eles colocam e colocam cola, mais cola e mais cola e simplesmente a tela não segura no aro, ela não fica Então hoje eu vou tá falando porque que isso acontece E como que vocês podem tá fazendo pra fazer a colagem correta da tela e ela não vira soltar com o tempo, tá ok? Ela não soltar aí depois de algum tempo Primeiramente, como que eu faço a limpeza? Pessoal, primeiro, você tem que olhar se não tem nenhum caquinho de vidro aqui na lateral E como que você faz isso? Você pega uma escova e você vem removendo todos os caquinhos, tá ok? Remove tudo que tiver aí de caquinho pra não ficar nenhum aqui e não atrapalhar você na hora que você for descer a outra tela Tô limpando aqui ó, bem certinho, pronto Feito isso, a gente vai notar que tá bem sujo ainda Então o que que a gente faz? Se você ainda não tiver experiência, você vai tá utilizando uma espátula de plástico E com essa espátula você vai tá vindo na quina e fazendo esse movimento aqui ó Você vai tá raspando o resto da cola ou dupla face que tiver aqui ó Você vem raspando Por que que você vem com a de plástico? Porque se você ainda não tem experiência, você pode danificar o aro Se escapar e vir aqui pra fora, você vai acabar riscando o aro do cliente, tá ok? Então você usa de plástico Agora se você já tiver um pouquinho mais de experiência, se você já trabalha na área Você pode tá vindo com a de metal e você vem raspando e removendo a cola, tá ok? Você vem fazendo a remoção assim ó, e tirando toda a cola que tiver aqui ó Vem passando ela de baixo pra cima, sempre com cuidado pra não escapar do aro pessoal E vem passando aqui ó, pra limpar tudo ó Com cuidado aqui pra não raspar o aro do cliente Ó, certinho ó, depois você vem, dá uma limpada aqui com a escovinha ó Já ficou mais limpinho Feito isso, você sobe ó, e vem contornando o aro pessoal Vem fazendo a limpeza do aro completo, tá ok? Vem limpando aqui ó, passando o aro aqui Toma cuidado nessas quininhas aqui pra não quebrar a quina do aro E a gente vem descendo ó Chegou em algum ponto, você pega ó, já vem fazendo a limpeza de novo Feito isso, a gente vem descendo e removendo toda a cola Vem tirando, o que der pra tirar com a mão, você tira com a mão E vem limpando ó O importante é ficar bem limpinho pessoal Não pode ficar nada nesse aro aqui Que é pra tela encaixar perfeitamente A gente vem descendo aqui Sempre tomando cuidado pra espátula não sair pra fora e não riscar o aro do cliente Vem limpando aqui ó Que a cola vai saindo tudo ó Aqui tem um pouquinho da dupla face antiga Então eu tô só removendo ele na espátula mesmo Prontinho ó, tudo removido aqui pessoal Aqui tá limpinho o aro dele agora E o que a gente vai fazer agora? O meu deu uma escapada aqui, mas ele deu uma escapada pra fora do aro Porque como a gente já tá acostumado aqui a fazer esse serviço A gente faz até com a espátula meio inclinada Caso ela venha sair, ela sai, mas passa só por cima Não chega a riscar o aro do cliente Feito isso pessoal, o que você vai fazer? Você pega uma flanela E você passa um pouquinho de álcool isopropílico nela Aqui na pontinha do dedo E você vem fazendo a limpeza aqui ó Pra terminar de tirar É todo o excesso de cola no caso Você vem removendo todo o excesso aqui ó Se tiver sobrado alguma coisa Se tiver algum restinho aqui Você já vem passando aqui a unha e vai tirando tudo Fazendo a remoção ó Tirando tudo aqui sem problema nenhum Pra deixar o aro bem limpo Pronto ó pessoal Se tiver faltando álcool adiciona mais E vem fazendo a limpeza bem certinho Tá ok? Tem que fazer a limpeza bem Bem certinho aqui pra não sobrar nada Que é pra ficar bem no nível aqui da tela Pra quando você estiver descendo a outra tela Não tiver, não ter nada embaixo E não correr risco de quebrar a tela Tá ok? Outra dica valiosa aqui pro pessoal É que se você for descer a tela Você encaixar a tela Você sentir que tem alguma coisa bambiando Que ela não tá ficando legal Pessoal, não força, tá ok? Tira a tela Olha embaixo Vê se não tem um parafuso Uma borracha de sensor Qualquer coisa que seja Um caquinho de vidro Porque muitas vezes Por causa de um caquinho ali Você acaba quebrando uma tela Tá ok? Então toma cuidado com isso Feito isso pessoal Carcaça limpa O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai estar adicionando a cola Agora eu vou estar mostrando pra vocês Qual é o processo de colagem da tela correto Que você deve fazer no caso Tá ok? Muita gente tá me falando Que tá adicionando cola Adicionando cola E a tela não fica Ou em alguns casos Tá fazendo a colagem E depois de algum tempo A tela vinha soltar E hoje eu vou estar explicando Por que isso acontece E qual é a forma correta De estar colando Primeiramente pessoal Hoje eu vou estar utilizando A T7000 Você pode estar utilizando A Y7000 B7000 E8000 Não importa A cola que você tiver Independente da cola Que você estiver utilizando O procedimento é o mesmo Tá ok? Então vamos lá A gente vai estar adicionando Cola no aro A gente vem adicionando aqui Prontinho E a gente volta aqui Do outro lado do aro E vem adicionando Vai contornando Pessoal Não precisa exagerar Tá ok? Passa só o necessário Não é a quantidade de cola Que você passar Que vai depender De quanto vai segurar Ou não a tela Tá ok? É a aplicação correta Da cola Que você faz na tela No caso Que segura a tela Ó Apliquei a cola O que eu vou fazer agora? Vou descer a tela? Não, ainda não É agora que vem o segredo Pessoal A maioria das pessoas Eles colocam a cola E já descem a tela Isso aqui não é o correto a fazer Por quê? Porque nesse momento Essa cola aqui Ela tá bem líquida O que que acontece? Você tem que esperar um tempinho Em torno de uns 40 segundos A um minuto Pra que essa cola Fique um pouco mais viscosa Pessoal E por quê? Porque quando você aguarda Esse tempo Essa cola Ela entra num estado de fusão Mais ou menos E ela fica um pouquinho mais viscosa E um pouquinho mais dura Então quando você desce a cola Desce a tela no caso Ela já segura mais Ela já fica mais firme E quando você adiciona A presilha Ou o elástico Pra prender a tela E deixa ali os 40 minutos É exatamente isso Que a sacola aqui precisa Pra segurar a tela Tá ok? Então se você desce direto O que acontece? Ela tá líquida Quando ela endurecer Com a tela já aqui Ela vai ficar quebradiça E com o tempo A tela vai começar a saltar pra fora Ou subir Ou descolar aqui dos lados Vai ficar aquele foco de luz Tá ok? Então o que que você tem que fazer? Espera aqui De 40 minutos De 40 segundos A um minuto Pessoal Não desce a tela Não precisa descer ainda Deixa ele aqui parado E vai fazer alguma coisa Você pode estar pegando aqui Verificando se não tem Nenhum caquinho de vidro Aqui ou por baixo Porque se tiver algum caco Aqui no caso Na hora de você descer a tela Você pode quebrar a tela Tá ok? Já aconteceu com muito amigo De profissão Até comigo Quando eu tava iniciando Já aconteceu De eu estar descendo uma tela Tem um caquinho aqui Em algum lugar Que eu não tinha visto E acabar quebrando a tela Porque eu não olhava Descia a tela E forçava Quando forçava Trincava o display Então você pode estar Identificando Sempre nos cantinhos Aqui nas quinas Embaixo aqui Em cima Aqui do lado também Você pode estar passando Uma espátula Só pra conferir Pra ver se não Tem nada aqui E vai aguardando Enquanto isso Vai dando o tempo De fusão da cola Tá ok pessoal? Feito isso Deu o tempo de fusão Deu uns 40 segundos A um minuto mais ou menos Você vai notar Que a cola vai ficar Um pouquinho mais dura Ela não vai ficar Tão líquida Ela não vai sair Com tanta facilidade Ali na sua mão Então o que você faz? Aí sim a gente Desce a tela Tá ok? A gente vem aqui E vem descendo a tela Desceu a tela Você vai estar Alinhando ela bem certinha Com a carcaça Alinha ela bem certinha Aqui Pra não ter nenhuma fresta E aí sim Você vem adicionando Os elásticos Pessoal No caso aqui Eu removi a placa Porque eu fiz um reparo Na placa desse aparelho E agora a gente vai estar Colando a tela Tá ok? No meu caso Como eu ainda vou terminar De montar o aparelho Pessoal Eu só vou estar Adicionando duas camadas De elástico aqui Pra vocês Mas o correto É você estar adicionando Uma em cima Uma embaixo E outra no meio Tá ok? Ó Feito isso Vocês vão notar Que já vai ficar bem seguro Embora essa carcaça Esteja meio torta A tela ainda assim Conseguiu alinhar bem Com a carcaça Não tem nenhuma fresta Saindo Não está saltando A tela não bambiou Quando eu desci O que significa Que não tem nada Embaixo da tela Tá ok? Quer dizer que Tá tudo limpo aqui E agora eu deixo aqui Durante pelo menos 40 minutos Feito isso Eu volto aqui Monta a placa do cliente Monta o aparelho completamente Faço o mesmo processo Na colagem da tampa traseira No caso E terminando a colagem da tampa Eu faço a entrega Pro cliente Tá ok pessoal? Então fica essa dica Aí pra vocês Não cole E já desce a tela Logo em cima Não adiciona cola E já põe a tela por cima Porque senão Depois de algum tempo A tela vai começar a soltar Tá ok? Fica essa dica aí pra vocês Se tiver mais alguma dúvida Ou sugestão de vídeo Pessoal Pode estar adicionando Aqui embaixo Tá ok? Que eu vou estar Tentando trazer aí pra vocês Se gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Obrigado pessoal Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau